Depois de muito tempo, o Gabigol voltou a dar uma entrevista coletiva no Flamengo. Na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o atacante reapareceu em frente das câmeras e encarou as perguntas da imprensa justamente em um momento de cobrança sobre o time, que foi alvo de protesto de torcedores na última terça. Não vence a três jogos no Campeonato Brasileiro e se vê mais distante da briga pelo título. Dando risada, Gabigol negou boatos de que o ambiente entre os jogadores esteja conturbado, porém, admitiu que a reserva o incomoda. No último jogo, na derrota para o Ceará, o atacante ficou no banco sem chuteiras e com uma camisa de treino por baixo do colete. Ele explicou o episódio, que deixou muitos torcedores desconfiados, mas não escondeu a insatisfação. Como ele falou, eu sou espontâneo, sou uma pessoa que de coração é independente do que seja, quanto para o bom quanto para o ruim, mas não, eu estava no banco, óbvio que eu não gosto de ficar no banco, que é qual jogador que gosta, eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito os meus companheiros, respeito quem entrou. Então, vi que muita gente falou muita besteira, principalmente da camisa, que eu não estava camisa do Flamengo, sendo que contra o Fortaleza eu também estava contra a camisa, entrei, fiz o gol, depois falou que eu não quis dar entrevista, falou que também que eu não treinei, sendo que nem teve treino dos reservas. Eu sei que quando eles falam essas coisas, eles ganham ibops, então eu sei que é normal que eles comecem a reparar em tudo. Se eu ficasse sorrindo, é porque eu estava feliz de estar no banco, se eu ficasse triste, era porque eu estava bravo de estar no banco. Então, confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, não respondo eles, mas já que a pergunta foi feita, está aí a resposta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho